Eita! Futebol e resenha! Fala colorados e coloradas! Estamos aqui hoje para falar do Inter E a semana inteira a gente vem falando em contratações, falando do que aconteceu até agora no Gauchão O que o Inter fez, o que não fez, o que contratou, o que não contratou Mas nesse vídeo de hoje vamos falar no que mais importa até domingo Que é o Grenal e falar sobre as dúvidas do Inter O que o Inter vai botar em campo, o que não vai botar em campo Como pode jogar, como não pode jogar e até um pouco do Grêmio Porque o Grêmio é nosso adversário e apresenta algumas coisas que a gente tem que ficar um pouquinho de olho Mas vamos lá pessoal, o Kudê sempre teve o mesmo esquema de futebol Desde o tempo do Racing, para o Inter, foi para o Celta, para o Atlético Mineiro E agora no Inter novamente, ele sempre usa o mesmo esquema Tem uma variação dependendo da característica de cada jogador Por exemplo, o Inter até aqui, vem jogando no 4, 1, 3, 2 Que é o esquema que ele gosta Que é o esquema que ele gosta Tanto que o ano passado ele não tinha o segundo atacante O que ele fez? Ele adiantou, botou o Johnny, Alan Patrick, Wanderson e Maurício na direita Adiantou o Alan Patrick como segundo atacante E botou o Arangues no meio campo O Arangues no meio, segundo volante O Johnny, Maurício, Wanderson, Alan Patrick de segundo atacante e Ener Valencia Esse é uma provável escalação que o Inter pode ver Claro, com algumas mudanças Com a venda de Johnny Arangues é recuado para o primeiro volante Como está jogando O Bruno Henrique como segundo volante Ali um pouquinho mais à frente Wanderson na esquerda Maurício Que ainda esse ano só jogou pela seleção E teve alguns minutinhos ali no jogo do Inter Maurício pela direita Alan Patrick vai ser adiantado como segundo atacante E isolado é o Ener Valencia Tirando quem do time? Saindo Alário Até porque Alário vem dando aquela fase de recuperação 10 meses sem jogada, cirurgia Não apresentou muita coisa Fez um gol É um jogador interessante E até eu vou dizer o porquê que ele é interessante Por que o Alário é interessante dentro de campo? Porque tu traz o Ener Valencia para a melhor posição Para a posição que ele melhor rende Que é segundo atacante Principalmente para o lado esquerdo Dando uma certa velocidade junto com o Wanderson E por muitas vezes com o Alan Patrick Foi assim que o Inter fez os dois gols com o Novo Hamburgo Ok? Então assim, e por quê? Porque o Alário ele puxa um zagueiro Ele puxa o zagueiro Deixa o Ener Valencia mais solto para jogar Deixa o Ener Valencia mais tranquilo Para ter um perímetro maior Para se estabelecer dentro de campo O Ener E o Alário fica mais fixo E outro, o Alário não gosta daquela bola de profundidade Aquele cara de pivôzão Que gosta de fazer o pivô O cara mais centralizado Apesar que eu até gostei da movimentação dele O que o Inter faz? Com o Alário ele estava deslocando praticamente o Bruno Henrique pela direita O Bruno Henrique no último jogo deu até recruzamento Nos dois últimos jogos Cruzamento para gol e lançamentos Um cara que vem chegando na linha de fundo junto com o Bustos Mas enfim Saindo da área do time Ele centraliza o Ener Valencia Deixou o Ener Valencia um pouco mais Com menos mobilidade Menos opção Mas mesmo assim o Negão é chato Alan Patrick fica como segundo atacante Entrando na área E chegando mais perto do Equatoriano Maurício pela direita Faz com que Por muitas vezes O Bustos vai passar Claro que com o Bruno Henrique ele passa muito mais Mas Maurício vai puxar para o meio Porque o Alan Patrick vai entrar dentro da área E vai abrir por Bustos Só que o Inter tem que ter cuidado com o que o Grimm vai escalar Dizem, dizem O que a gente andou vendo por aí Que o Grimm vem com um time ofensivo E eu acho Eu acho bom Eu acho bom essa ofensividade Dizem que o Renato está tentando Arrumar um modo de se defender do Inter Porque ele sabe que o Inter ataca muito Ele sabe do poderio ofensivo do Inter Então assim o Inter quando chega A bola começa com o Arangues Chega Bruno Henrique Chega Bustos Chega Alan Patrick Chega Nervalense Chega Wander Chega muito forte o Inter no ataque E se o Grêmio vir Querendo atacar o Inter com muita sede ao pote Pode levar várias bolas nas costas Até porque tem dois zagueiros lentos E dois zagueiros velhos Tem o Reinaldo que não marca muito Tem o João Pedro mais ou menos Tem dois volantes que sabem jogar Que é o Vila Sante e o PP E que vão sair para o jogo Pode ser que entre esse Dudu Queiroz Que veio agora Pela direita vai entrar esse O Pavon Pela esquerda vai ser Natan ou Gustavinho E centralizado vai ser um dos centravantes Que muito provavelmente vai ser o Diego Costa O Renato não vai abrir a mão do Diego Costa O Inter tem outra Então uma dúvida que fica da escalação do Inter É entre Maurício e Alário Que eu acho, eu tenho quase certeza Que o D vai optar por Maurício Ele vai reeditar o time do ano passado Ele vai reeditar aquele Grêmio Com o Inter ganho de 3x2 Tá? Com o que eu falei Com o atraso de Arangues Com a saída do Jônia E o Bruno Henrique entrando como segundo volante Esse seria o Inter com o Maurício pela direita Saindo do Alário do time A outra dúvida do Inter Tem duas dúvidas aí É o Mercado Ou o Mercado Ou O outro zagueiro lá O Robert Renan O Mercado pela lesão que teve no último jogo Contra o Vambuco no joelho Ele foi Ele dividiu uma bola E acabou se machucando A gente não sabe ainda Muito provavelmente vai jogar Vitão e Robert Renan E o goleiro, né? O Rocher Que é muito importante É muita experiência É muito fecha gol, né? Só que o Rocher vem sem Não estreou ainda Não jogou esse ano Vem sem ritmo de jogo Essa é a palavra É ritmo Ritmo E outra Opinião minha Se é pra arriscar Se ele não tiver 100% E é pra arriscar ele Pra mais dois meses Três meses Ou daqui a pouco Até pro resto da temporada Não bota o Rocher Joga com o Anthony mesmo Vamos ver o que vai ser decidido Neste momento está acontecendo Um treino no Beira Rio Nesse final de tarde Nessa quarta-feira Nessa quinta-feira, desculpa Está acontecendo um treino no Beira Rio Muito provavelmente Rocher deve estar sendo testado E Kudê Está de olho nisso Vamos ver o que o Inter vai fazer Vai ser um granal importante Importante no sentido assim De decisão de tabela Decisão de tabela Porque quem chegar em primeiro ali Vai decidir em casa Todos Até a final Inclusive a final Então o Inter não precisa vencer Empatar Mas não temos que entrar Com essa mentalidade Sempre contra o Grêmio Temos que entrar Pra vencer e ganhar Eu creio que o Kudê Vai jogar com o Maurício E não com o Alário E vai ser opção De banco depois E tem essa dúvida Do Rocher e do mercado Mas vamos lá A torcida está Empolvorosa Está muito Está muito confiante Num bom resultado Até porque o Inter Vai ter a bola O Grêmio é um time Que não se encaixou ainda É um time Ainda em transição Naquela questão ainda Tentando achar um time Mas o Renato não é burro O Renato é inteligente O Renato sabe Quem botar em campo Ele sabe quem marcar Ele sabe quem vai botar Pra marcar Ele sabe como jogar também E até se torna Um pouco mais fácil Porque sabe como muito é jogar Nós não sabemos Como o Grêmio vai jogar Então vai ser um Grêmio Interessante no domingo Está ok pessoal? Deixa um atalike pra nós Se inscreva no nosso canal Se você não é inscrito Comente Concorde Qual a escalação Que você vai preferir? Com o Alário Ou com o Maurício? Eu quero ver nos comentários Qual a escalação Que o Colorado aí Prefere? Com o Alário na frente Com dois atacantes Ou com o Maurício Reforçando o meio campo E deixando só o Enervalência Na frente Qual a escalação Que você prefere aí Pessoal Colorados e coloradas Está ok? Ah tá